E aí, beleza? Eu sou o personal Flávio Villasboas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar a minha opinião a respeito da vitória do Cleber Bambam contra o Acelino de Freitas, o Popó. Não, cara, cê é louco. O Popó que ganhou. O Popó deu dois, três socos no Bambam, ele deitou e perdeu. Eu digo pra você que o Bambam ganhou e você tá aí reclamando da luta igual um patinho porque você foi enganado. Quer entender mais a respeito desse ponto de vista? Segue no vídeo até o final, mas antes já garante seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal. Me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. Se você tem interesse em aumentar seus resultados nos seus treinos, venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online, onde eu te ajudo a meter aquele shape que você sempre sonhou. Para saber mais, aponta a câmera para o QR Code e manda mensagem para o WhatsApp que eu te ajudo, beleza? Dado o recado, agora solta a vinheta. O meu canal não é um canal de opiniões e nem pretendo tornar o meu canal um canal de opiniões, mas eu fiquei muito reflexivo sobre a luta de ontem entre o Acelino de Freitas, o Popó, um multicampeão, que trouxe muitas alegrias e representou o Brasil no mundo, trazendo muitos títulos, sendo um tetracampeão mundial, entre outras tantas conquistas. É um cara fenomenal, fora de série e, na minha opinião, não teve o reconhecimento que merecia quando ele estava na ativa. Do outro lado, tinha o Kleber Bambam, mas eu já vou falar mais a respeito disso, então aguenta aí. O Popó tem essa trajetória na luta, ele fez sua primeira luta em 14 de julho de 1995, vencendo por nocaute aos 34 segundos no primeiro round. Isso como profissional já, vou nem falar antes dele se tornar profissional. Depois, em 14 de agosto de 1995, ele fez a segunda luta contra um atleta experiente com um card de 18 vitórias, vencendo também por nocaute em tempo ainda menor, apenas 23 segundos. O mais rápido da sua carreira e um dos mais rápidos da história do boxe mundial. E depois ele continuou massacrando, continuou macetando os outros. Em 96, em 16 de agosto de 96, ele se tornou campeão peso leve no boom do mundo hispano pela WBC, Conselho Mundial de Boxe. Todas as seis lutas foram vencidas por nocaute no primeiro round. Ok? Tá bom pra você? Depois ele conquistou o título latino da EBF, que é a sigla pra Federação Internacional do Boxe. Em 22 de abril de 97, derrotou o colombiano Arcelio Dias no primeiro round. Caramba, não acerta todo mundo no primeiro round. Uma mão de pedra. Aliás, estava vendo aqui que o apelido dele era realmente mão de pedra. O pessoal chamava ele mão de pedra mesmo. Mas enfim, continuando. Na sua luta seguinte, já com o cartel de 9 a 0, todas as lutas por nocaute. E como campeão latino, ele fez sua primeira luta fora do Brasil, na Costa Rica, também vencendo por nocaute o norte-americano John Montantes. Considerado o favorito ao título dos leves na competição, e com um respeitável cartel de 28 vitórias e duas derrotas apenas, O duelo se deu em 10 de maio de 97 no Oxino, torneio de boxe que envolvia lutadores de 8 países em 4 categorias e promoveu mundialmente por ter sido o campeão ao vencer em 2 de setembro de 97 o porto-riquenho Edwin Vasquez. Em 29 de maio de 98, foi campeão brasileiro pela categoria Superleve. Em 16 de outubro de 98, foi campeão pela NABU, título nacional da WBO, Organização Mundial de Boxe, ao vencer o mexicano José Luis Montes. Por nocaute no primeiro round. Mais um nocaute no primeiro round. Em abril de 99, defendeu o título NABU, derrotando o mexicano Juan Ángel Macias, por nocaute no oitavo round. Essa não foi no primeiro round. O resultado positivo garantiu mais um recorde ao popó, superando o norte-americano Mike Tyson. Pessoal, ele não enfrentou o Mike Tyson, só que ele superou um recorde do Mike Tyson, beleza? Uma das maiores lendas do boxe de todos os tempos, que no início de sua carreira contabilizou 19 nocautes seguidos. Popó, então, passava a ostentar 20 nocautes consecutivos em sua revéspera da disputa do seu primeiro título mundial, beleza? Então, só de título mundial são quatro e uma carreira realmente brilhante. Só que aí, anos se passaram, teve a sua vida na política, foi deputado e tudo mais. E até que apareceu um tal de Weber Bambam, que tem a seguinte biografia. Ele ficou conhecido por participar da primeira temporada do reality show BBB, não quero falar o nome dessa porra, onde foi campeão com 68% dos votos. Ao deixar o reality, ele fez trabalhos como ator na TV Globo, no seriado A Turma do Didi, ele também pousou... Não, deixa pra lá isso aqui, vai. Em 2013, foi convidado para participar de uma outra edição do BBB, mas desistiu na primeira semana. Em 2018, Bambam decidiu se mudar para os Estados Unidos e seguir a carreira como fisicoturista, olha só. Isso é verdade. Ele conseguiu ganhar um campeonato, cara. Ele conseguiu ganhar um campeonato na categoria Master, que é uma categoria com atletas com mais de 35 anos, e pegou um terceiro lugar na categoria Senior. Inclusive, aqui, ele era assessorado pelo Renato Cariani, que você, que é da Maromba, já conhece bem. Mas, é isso. Ele até tem, ele é um entusiasta da luta e tudo mais, mas nunca fez uma luta, e o cara deu na louca dele querer desafiar o popó. Só que não para por aí. E aí, resolveram dar uma chance para o cara. De tanto encher o saco, resolveram dar essa alegria para o Kleber Bambam poder enfrentar o Asselino de Freitas, o popó. Só que, quem acompanha as lutas, em geral, sabe que toda coletiva de imprensa, acontece o tal do trash talk, que é com as coisas de, ah, eu vou pegar você, eu vou nocautear você, eu vou não sei o quê. Só que, às vezes, tem caras que pegam um pouco pesado e colocam a vida pessoal do oponente na imprensa. Começa a lavar a roupa suja, colocando detalhes da vida pessoal do outro. Vou soltar um pouco da coletiva de imprensa para você acompanhar, e eu vou fazer alguns comentários a respeito. Paralelo a tudo, a galera que toda é paulista, a maioria eu e me segui, a galera que está aqui, aqui é o quintal de casa em São Paulo, e vocês vão ouvir de fora e não vão ganhar nada aqui, que a gente vai engolir vocês todos. Olha, já começou um tipo de comentário, que já vai dividir opiniões. Imagina só, você quer contratar um serviço, e o cara é de São Paulo, e você é nordestino ou nordestina, e aí, vamos para que seja um personal trainer, e o cara é meio pesadão mesmo, o cara gosta de pegar pesado e tudo mais. E você acha que ele está pegando pesado, exagerando e tudo mais, o cara começa a falar esse tipo de comentário. Falando que vocês são mole, não vão ganhar nada. Imagina só, qual seria, se você é nordestino e está assistindo isso, o que você pensa a respeito desse tipo de comentário? Para mim, é um comentário xenófobo. Já está dado o recado. Não tem Bahia, não tem Rô de Guerra, Rio de Janeiro, nossa rapaziada é de São Paulo, e a gente vai arrepiar vocês. Já está dado o recado, quem é de fora, se prepare, não tem rio, não tem Bahia, não tem nada aqui, o couro vai comer para vocês. Já está dado o primeiro recado. Esquisito, né? Não só do nordeste, mas também colocou no Rio de Janeiro, imagina só, você chega um cara de São Paulo, e achando que o estado dele é superior ao estado que você mora. E o cara fica fazendo um comentário desse. É um comentário desagradável e evitável da parte dele. E aí, galera, São Paulo, pô, respeita a pergunta, se eu já treinei, já brinquei um pouquinho já, eu acho que essa luta... Já brinco um pouquinho só, vamos ver o que vai dar isso. É uma luta de uma mão, se eu encostar ele vai cair, é a luta da mão. Se vai encostar ou não, você que aposta nele, aposte seu dinheiro, que você não vai ganhar nada, que eu vou nocautear ele, certo? Mas você teve alguma experiência em cima do ringue? Não, eu nunca subi no ringue, não, vai ser a primeira vez em nove meses eu vou chocar o mundo. É isso que eu quero fazer, eu tenho que confiar em mim, essa autoconfiança é minha, eu tenho que acreditar em mim porque eu não estou treinando à toa. Estou vindo aqui para chocar o mundo e surpreender ele. Eu já avisei ele, não deixar uma mão minha encostar nele, que se encostar ele vai cair. Esse é o recado. Ele falou que ia chocar o mundo, será que ele chocou o mundo? Você que assistiu a luta ficou chocado? E eu fiquei, eu fiquei chocado, cara. E eu vou mostrar por que eu fiquei chocado. Você falou isso, vou calado agora, deixa ele falar. Irmão, a gente vai se encontrar no ringue, não é melhor? É isso, vamos lá, vamos se encontrar no ringue não. Mas o que eu te falei agora que eu desrespeitei? Qual foi o desrespeito agora? Mas qual foi o desrespeito de você querer me agredir aqui? Ele está falando, qual foi o desrespeito? Só me fala qual foi o desrespeito. E o cara ainda debocha falando qual foi o desrespeito? O desrespeito está ali atrás, foi o que ele falou. Fica debochando para o adolescente nordestino e ainda pergunta, é puro deboche, né? Mas isso é um trust talk mesmo e às vezes é sujo mesmo, faz parte das lutas. Você falou, vou te bater aqui, mas o que eu te falei que eu desrespeitei? Toda vez que você fala isso, tipo, você me desrespeitou, qual o desrespeito? Eu falei de família, não. Falei de coisa pessoal, não. Falei de mulher, não. Então qual o desrespeito? Eu falar que eu vou te chocar? Falar que eu vou te nocautear? Ninguém pode falar. Isso é intocável. Não, não. Aqui é São Paulo, velho. Esse povo do nordeste aí não é nada. Só isso. Mais nada. Respeito, certo, não é não? Ninguém pode bater o popó agora, então. Ninguém pode lutar com ele. Dá, 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 dá o telefone. E vocês, ele tem nada contra vocês. Bom, já é o suficiente. Eu acho que já está de bom tamanho para você entender o meu ponto de vista e de fato o deboche e o desrespeito do Kleber Bambam e ele ter menosprezado foi longe demais. Essa foi a minha opinião. Ele debochou, ele foi xenófobo, ele foi debochado e ainda ficou se fazendo ele desentendido. Onde que eu te desrespeitei e tudo mais? Bom, ok. Então vamos agora à resposta do popó. E vamos a um momento tão aguardado. E olha, já deu a primeira, já abriu a guarda inteira. Olha lá. Fala! O juiz foi lá. Está tudo bem. Dá uma enxugada. E tem mais, olha. Encurralou no corner. E continua dando. A cada sobre, abriu a guarda e aí... Aí já era, olha. Olha a olhadinha. Olha, volta. Olha a olhadinha, quer ver? Sabe o que ele falou na olhadinha? Ele olhou para o juiz e falou o seguinte... Olha lá. Toim! Olha, ele olha para o juiz... Cadê a olhadinha? Volta aqui na olhadinha. Olhadinha. Na olhadinha, ele olhou para o juiz e falou... Já acabou a Jéssica! E é isso aí. O Pofão deu dois, três socos. Abriu toda a guarda do Bambam. E ficou igual... Igual uma marionete tonta. Igual aqueles bonecão de posto lá. Que fica... Para você. Para chamar sua atenção. E é isso que ele conseguiu. Chamar sua atenção. Um cara ridículo. Que o único mérito na vida foi ter ganho BBB. E ganha uma bolada. Mas nada. Mas como ele é ator, ele fez um bom trabalho. Ele fez um belo de um trabalho. Essa é a minha opinião. Por isso que eu digo que o Kleber Bambam ganhou. Quando eu disse lá no começo que o Kleber Bambam ganhou. E você deve ter ficado... Tá louco? Já vou dar dislike no cara. Mas eu pedi paciência. Que você vai entender o que eu estou falando. Não é mesmo? Eu digo. O Kleber Bambam ganhou. Porque o que ele queria não era ganhar a luta. Ele queria aparecer. Ele queria holofote. E você deu. Eu estou contribuindo para isso. Claro que eu estou contribuindo para isso. Certo? Era não dar nem ouvido. Se eu estivesse no lugar do popó. Em vez de querer falar uma ideia dessa aí. Cara, eu ia falar... Não sei quem é. Eu tenho mais o que fazer. Pode ser contraditório. Porque eu estou fazendo um vídeo. Tocando nesse assunto. Eu estou dando holofote para o cara. E é isso que o cara queria. Mas como ele é um ator. Isso eu tive que tirar o chapéu para o cara. O cara conseguiu chamar a atenção. Ele conseguiu o que queria. Ele conseguiu manipular a sua atenção. Mas sempre pensei isso que eu estou falando agora. E eu não podia deixar de ter a oportunidade de falar a respeito disso. Muito cuidado com o que você vê na internet. Porque na frente das câmeras as pessoas são uma coisa e fora delas são outras. Muitas vezes a pessoa fora da câmera acha que tem o direito de ter todo o privilégio do mundo porque é o pinta das galáxias. E você dá atenção. Então você deu essa pessoa o que ela queria. Sendo que ela não merece nada disso. Muito cuidado. Isso tudo foi programado. Olha a foto aí. Tudo programado. E você está aí tudo esquentado. Achando ridículo. Claro. Eu não gostei nada. Os comentários do Bambam. Eu achei xenófobo. A parte que ele... Aqui é São Paulo. Imagina só. Você que é do Nordeste. Entra em contato comigo. Eu queria fechar uma assessoria com você. Eu quero meter o shape. Aí eu mando um treino. Você acha que é pesado demais. Aí eu respondo. Aqui é São Paulo, rapaz. Sério. Com certeza você ia me meter na justiça. Sério. Por xenofobia. Estou certo ou estou errado? Não é mesmo? Estou achando errado. É um comentário inadmissível. Ele debochou. Ele menosprezou. Claro. Mas do outro lado tinha um adversário. E como o Popó mesmo disse. Tem duas mãos. E que aquilo não seria uma luta de uma mão só. Aliás. O Popó não precisou de um minuto. Para liquidar aquela situação. Mas eu digo mais uma vez. O Cleber Bambam ganhou. Porque ele teve tudo aquilo que ele queria. Atenção e o lofote. E agora está todo mundo falando dele. E todo mundo se lembra dele como o único mérito. De ter ganho um Red Show há mais de 20 anos atrás. E nisso o cara é bom. E ter ficado na mídia. Mesmo com esse único feito. Então. A moral da história é. Mesmo que você só faça uma coisa boa. Faça bem feito. Beleza? Esse é o recado de hoje. Espero que você tenha entendido. Gostou do vídeo? Já deixa o seu like. Verifica em inscrições. Clica no sininho para ativar as notificações. E segue nas demais redes sociais. Para cumprir meus vídeos curtos e exclusivos. E se você deseja ter um programa de treino. Venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online. Onde eu te ajudo a meter aquele shape que você sempre sonhou. Legal? É só apontar a câmera para o QL Code. Ou manda mensagem para o WhatsApp. Que eu te ajudo a meter o shape que você sempre sonhou. Beleza? Obrigado mais uma vez. Forte abraço. Fica com Deus. Um bom treino. Tchau.